A novidade chega em Itu através do projeto Incentivando Olhares, da arquiteta Priscila Alves. Quem gosta de se aventurar pelas telas dos smartphones, vai conhecer em outubro a Mobigrafia, produção que estimula a arte fotográfica e visual captada, editada e compartilhada por celulares. Bom, Incentivando Olhares nasceu por uma iniciativa nossa, Paz, da Isabela, que sempre gostou muito de fotografar e fazia fotos, inclusive, com o celular. Depois de conhecer o movimento, a ação Mobigrafia, a gente resolveu como forma de incentivá-la a fazer a primeira exposição dela. Em parceria com a Academia Fama, o evento vai oferecer a oportunidade para crianças e adolescentes da região de aprenderem um pouco sobre os benefícios da tecnologia no mundo da fotografia. A Mobigrafia é um grande movimento de fotografia de celular que a gente começou em 2012, 2013 e hoje ela é um prêmio, um festival grande que acontece em São Paulo. E a Priscila teve a iniciativa de fazer uma exposição para a filha dela aqui em Itu e a partir daí percebeu o interesse de várias outras crianças. E chegou em contato, entrou em contato com a gente para a gente trazer um pouco do nosso know-how e a gente estender isso para outras crianças. Ainda de acordo com o publicitário, o mercado da Mobigrafia vem crescendo no país com muitas novidades e revelando novos talentos. O que eu acho muito interessante pontuar é que o interesse dessas crianças das escolas públicas me chamou muito a atenção. Tem um garoto, o Gustavo Garcia da Silva, que é do Antônio Berreta, numa escola estadual aqui. Ele é um garoto extremamente dedicado, ele começou a enxergar a fotografia de uma outra maneira e está cada vez mais tentando se superar. As inscrições para a exposição estão no site do evento. Podem participar crianças de 13 a 17 anos. Todo o regulamento pode ser consultado pelo site do colégio. A exposição acontece 28 de outubro e as inscrições encerram 29 de setembro. O que eu acredito ser muito importante, falar sobre essa participação, sobre esse concurso, é um concurso aberto para quem quer participar, tem uma categoria adulta, TBT, e a gente passa as informações das outras categorias. Para jovens de 13 a 17 anos, tem que postar no Instagram. Então, necessariamente o Instagram precisa ser aberto e se não quiser ter o seu Instagram aberto, pode criar um Instagram para participar do concurso. Eu acho que o grande objetivo nosso é conseguir atingir pessoas assim, tentar identificar talentos que estejam por aí e trazer para o mundo da fotografia. Eu acho que esse é o principal objetivo que a gente tem com esse projeto da mobigrafia.